Hoje faz 42 dias que o Japão foi atingido pelo terremoto e tsunami que destruiu a região nordeste do país e provocou a morte de mais de 13 mil pessoas. Milhares continuam ainda desaparecidas. Sensibilizados com a situação do povo japonês, um grupo de pessoas resolveu enviar para o outro lado do mundo um pouco da solidariedade brasileira. Os movimentos podem ser ritmados ou também suaves. Os instrumentos tradicionais da cultura japonesa são usados em ritos e cerimoniais. Hoje, no Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo, eles ganham mais um significado. O da solidariedade. Juliano participa de uma campanha que pretende mobilizar milhares de pessoas para apoiar as vítimas do terremoto do Japão. Ele estava de malas prontas para ir estudar em Miyagi, uma das províncias mais atingidas, quando ocorreu o terremoto. Ajuda é uma coisa que a gente tem que estar fazendo todo o tempo, independente das circunstâncias. Então, eu e todo o pessoal que faz parte do grupo de jovens do Miyagi, que a gente encaixa, a gente está fazendo eventos, juntando fundos para enviar para lá. O pano branco, aos poucos, ganha cores e palavras. Toda mensagem escrita aqui vai ser enviada ao Japão. A gente tem que agir local e pensar global. E pensar que existem vários seres humanos igual a gente lá, sofrendo e sobrevivendo. É um povo vencedor e eu tenho certeza que isso aí é pouco para eles, eles vão passar bem, vão vencer tudo certinho. Você está num momento de dor, você está num momento de perda. Às vezes você precisa só de um colo amigo, de um abraço amigo ou de uma palavra amiga. Então, a ideia é mostrar que nós, aqui do outro lado do mundo, no Brasil, nós nos preocupamos com o Japão e estamos ali torcendo pela recuperação do Japão e do povo japonês. As palavras de solidariedade também podem ser doadas através da imagem e da voz. As pessoas que passeiam pelo parque são convidadas a gravar pequenos vídeos de cerca de 15 segundos. Mensagens curtas, sempre com o mesmo encerramento. Gambaré, Japão. Gambaré significa força. Por enquanto, os organizadores gravaram mil depoimentos. O objetivo é juntar mais 4 mil, legendar os vídeos em japonês, para depois enviá-los à terra que, há pouco mais de um mês, perdeu mais de 14 mil habitantes. Everaldo soube da campanha hoje e doou 15 segundos do tempo dele para gravar uma mensagem de apoio. Eu acredito que toda e qualquer imagem, esperança, palavra escrita ou falada, é muito importante nesse momento. Se você também quiser enviar solidariedade ao povo japonês através de um vídeo, é só acessar o site da campanha.